A transformação não para. Redução de 50% na anuidade para jovem advocacia. Aumento de 66,2% na tabela de honorários da advocacia da ativa. Atuação no STJ que garantiu honorários de sucumbência conforme o CPC. Parlatórios virtuais instalados em todas as unidades prisionais. Eleição do primeiro catarinense vice-presidente nacional da OAB. Mais de 100 catarinenses nomeados em comissões da OAB nacional. Mais de 3 mil inscritos para as comissões temáticas da OAB Santa Catarina. Participação recorde da advocacia na escolha da lista sextupla para o TRT-12. Criação da Corregedoria de Combate à Precarização da Advocacia. Cobrança na aplicação da lei estadual que libera os escritórios de advocacia da necessidade de obtenção de alvaraz. Proposta de lei estadual para suspender prazos nos processos administrativos durante o recesso forense. Sanção da lei que dá fé pública à advocacia em âmbito estadual. Oitava vara cível convertida em vara exclusiva para as execuções cíveis. Designação de juiz cooperador para vara da família, idoso, órfãos e sucessões da comarca de Palhoça. Instalação da terceira vara de Sara. Record de participação nas jornadas da advocacia. Maior campanha de vacinação contra a gripe da história. E muito mais. OAB Santa Catarina. A transformação não para.